Eu sou a Daniele Bustilho, culinarista da empresa Wilton. Hoje vim inaugurar o centro culinário da loja Milas Festas em Teresópolis. Foi uma aula maravilhosa com muitas dicas, onde eu vou passar um pouquinho do que aconteceu daqui da nossa aula pra você. Então venha fazer parte da nossa aula nesse centro culinário maravilhoso e espetacular. Temos muitas aulas, muitas novidades pra vocês. Sejam bem-vindos sempre. Fiquem com um pouquinho do que aconteceu hoje. Eu vou passar pra vocês hoje uma receita de uma massa que eu uso muito. Ela serve tanto pra cupcake, quanto pra naked cake, quanto pra qualquer outro tipo de bolo que você fizer. E ela é muito prática. E é só juntar tudo e misturar e tacar no forno que fica uma maravilha. Olha só, é uma receita grande. Ela rende bastante. Bom, 500 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de açúcar, 30 gramas de fermento. Agora nós vamos pros líquidos. 300 ml de óleo, 8 ovos, 200 gramas de água, 125 de cobertura branca. Cobertura branca, chocolate branco. O que que vocês vão fazer? Secos e líquidos. Água em temperatura normal. Óleo de cozinha, o normal que a gente usa. Eu sempre tenho uma garrafinha separada lá, porque aquele dali eu uso pro doce, aquele dali eu uso pro sal. Mas é bobeira. Ele não pode ter cheiro de alho, essas coisas assim, porque senão vai ficar um bolo com cheiro de alho, com cheiro de cebola não rola. E ele não fica com gosto de óleo, vocês vão provar. Eu pego, peneiro a farinha de trigo, porque a farinha de trigo eu uso muito a rosa branca. A rosa branca tá vindo muito úmida. Ela tá dando muita bolinha, só pra poder ajudar a gente na hora de tá misturando tudo. Separo os líquidos e depois eu junto tudo. Mexo e coloco pra assar. É só isso, eu não faço mais nada a não ser isso. Não preciso de batedeira, não preciso. No final, a única coisa que eu coloco separadinho assim, é a cobertura que eu coloco lá pra derreter. E no final, depois que eu misturei tudo, eu jogo a cobertura e misturo. É só isso. Esse bolo, metade da receita que é essa receita aí, que eu tô passando pra vocês, ela rende sete forminhas dessa de 15. E você consegue fazer uma média de 50 cupcakes com ela. Entendeu? Então vamos lá, galera. Isso daqui é uma forminha que a gente usa pra assar o bolo no tamanho certo. Essa é uma forma própria pra naked cake. A gente não precisa serrar mais o bolo, cortar, a gente não precisa mais nada disso. A gente vai, bate todas as massas e deixa lá e vai só tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando. Que aí a gente consegue e ele só reage quando ele pega o calor do forno. Eu vou vir com um cupcake e colocar bem na frente. Vou botar meu jacaré de lado pra dar mais espaço. Mais dois. Mais dois. Aqui eu vou colocar... Coloquei o primeiro. Aqui é o olhinho. Aqui vem as pernas. Tadinho o bichinho. Aqui vem o rabinho. Aqui vem as duas pernas. Esse jacaré vai ficar bom. Eu boto duas pernas e aqui eu venho com o rabo que eu vou vir pro lado de cá. Minha mão tem que tá em pé. Sempre em pé. Olha, isso daqui, gente, é a quantidade de chantilly que a gente tem que colocar pra nossa mão não doer, tá? Eu botei a mais porque com chantilly minha mão não vai doer não. Só com glace real. Sempre com a mão em pé, eu fixo o dedo do lado pra poder me dar apoio. Eu aperto, começo a encher. Dou uma voltinha. Paro de apertar e puxo. Sim, é no meio, ó. No meio. Se você não treina, você não aprende. Então você precisa treinar pra poder aprender. Pico é treino. Tudo é treino. Tamanho do seu dente e da sua unha é quem vai dar a você. Isso é tudo pressão na mão, ó. Perle 12. Esse é um jacaré dentuço. Daquele que dá medo. Saca o seu dedo e vai apontar aqui pro meinho, ó. Enche, 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 enche. Enche. Enche, 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 enche. Lindo, né? Aqui ele merece uma pintinha preta.